Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui com o tão pedido, família de Uta Raptor E eu estou aqui naquele mapa rende... opa, ali tem um trackzito já, eu tinha visto um tênis na verdade Esse track não tinha visto, ele tá ameaçando a gente E bom, eu estou naquele mapa totalmente remasterizado do região 2 Estou aqui com uma mega família épica, o Kask aqui também, ele tá de filhotinho aqui ó Se você quiser ver a visão dele é só seguir na descrição, beleza? Tranquilo? Ok Vamos seguir aqui então fazendo umas caçadas, eu queria pegar na verdade aquele Teresina, mas eu acho que eu vou ficar contente com esse track aqui ó Ele tá filhote até ó, como vocês podem ver a gente nasce meio que filhote aqui ó Ele tá pequenininho ali ó, vamos lá, aqui tá nosso filhotinho, o Tinha, família Chernobyl galera Porque olha isso aqui do nosso Uta, tá muito Chernobyl galera, tá completamente deformado, olha isso galera Aí a gente saiu de um processo químico né, basicamente Mas beleza, família Chernobyl aqui, vamos tentar fazer umas caçadas Eu quero pegar, eu acho que eu vou pegar aquele, aquele track Vamos lá, vamos tentar pegar Vamos lá, vamos pegar esse aqui mesmo Mordi, mordi Ele tá ameaçando, ele tá ameaçando Vou pegar ele, opa, já tá agressivo, tá agressivinho Nossa, deu um pisão Acertou alguém? Não Aí, mordi, ah Tem que cuidar, cuidado filhotinho, cuidado filhotinho Cadê o Teresina? Tinha um Teresina que desapareceu agora completamente Acho que ele tá aqui embaixo na verdade Mas já que a gente escolheu já o track, vamos pegar o track né E tá agressivo Isso, fica mordendo ele, tem que cuidar pra não se morder Ih, já estão aqui Nossa, ai, quase pegou, nem tinha visto Espera, espera pra fazer um ataque certinho Calma Opa, tá querendo me pegar Nossa, fiz o... Quase pegou nosso... Nossa Aí, mordi Nossa, eu tô sem pra vocês Espera aí, deixa eu... Aí, ó Eu tava sem pra vocês Agora vocês podem ver tranquilamente ali no canto da nossa vitamina A nossa vida e nossa... Nossa vida não, né? Não dá pra ver, nossa fome sim, dá pra ver Beleza, só escolher um ângulo bom Aqui Aí, mordi Mordi Aí, ó Consegui dar umas três mordidas Calma Ele tá tentando ali, ó Ele tá tentando Calma, a gente tem que cuidar pra não... Nossa, eu acho que vai demorar muito tempo Pra gente conseguir eliminar ele Olha, tá vindo pra cima de mim Aí, ó Aí, ó Falei que tinha o Teresina Acho que o Teresina era até mais fácil Ali tá ele, ó Só bem que ele tava por aqui, ó Ali tá ele deitado ali Vou ameaçar ele Ele vai defender o território dele, provavelmente Porque é o Teresina, né? A gente tá aqui jogando um realismo Semi-realismo Então, provavelmente, ele vai defender o território dele A gente não precisa lá incomodar, né? Já que a gente já tá atacando o Trike Tem que fazer uns ataques aí Surpresas Nele Vai, vai, vai pra cima Vai pra cima Não, deixa que eu vou aí, ó Mordi Deu uma mordida Uma mordidinha no Rabito dele Aí, ó Toma 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 Aí, ó Aproveita que ele tá gritando e me mordei ele Nossa, quase me mordeu, velho Tá louco? O outro aqui passou bem perto de mim Ih, tá vindo Ih, Carnotauro Carnotauro Quatro Grita quatro Carnotauro 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 Nossa, lá tá vindo Carnotauro Volta, volta, volta Vou gritar Ah, o outro tá de costa ali, velho Ele vai ser pego Nossa, lá tá vindo Corre, 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 corre Corre Não Corre, corre Corre muito Corre Nosso filhotinho Vem, filhotinho Vem, filhotinho Vem, 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 vem Vem aqui, vem aqui Vamos correr Cadê o nosso filhotinho? Ele tá por aqui Cadê ele? Tá, que lá é um dos adultos Ué Cadê o nosso filhote? Opa, Teresita Tá, Teresina Teresina Mandar uma amizade aqui pro Teresina Me ameaçou Começa ele, então Cadê o filhote, velho? Sumiu Meu filhote sumiu Filhote tava aqui Eu tenho que cuidar agora o Carnotauro Perdi toda a minha família Cadê todo mundo? Não, lá tá eles Nossa, tá o Carnotauro agora lutando contra um dos meus parentes Nossa, eu vou tentar pegar Calma Eu tenho que pegar um ângulo certo Senão eu vou acabar mordendo meu parente ali, né Ah, eu tô com bastante estamina Vou agachar aqui pra pegar impulso Na verdade eu tenho que proteger Eu sou, só pra avisar Eu sou uma fêmea Eu sei que não parece Porque eu tô Chernobyl aqui Mas eu sou uma fêmea Então eu tenho que proteger Meu filhotinho Aqui tá o meu filhotinho Ai, graças a Deus Ai, obrigado Vem Tá, já que o outro macho lá tá afastando Então Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Até aqui ainda Beleza O outro ele tá lá lutando com o Carnotauro, né O macho Vamos deitar aqui Recuperar um pouquinho Caraca, velho Loucura 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 Já que frenesi Já no início Tô ouvindo o Carnotauro Ele tá por aqui Caraca, que medo Que medo, velho Ó, se levantou Eu já recuperei Estamina O outro já tá bem Beleza Eu acho que ele tá indo pra cima do Carnotauro Ali tá o Carnotauro Ameaçar o Carnotauro Ah, é? Cadê o filhote? Tá aí? Agacha, agacha Senão ele vai pegar impulso E ele tem que pegar também O Boost Ó, ele tá vindo Ele tá vindo Tá vindo Tá vindo Corre todo mundo Corre todo mundo Já sei Eu já sei Aqui em cima Aqui em cima Aí Aí Perfeito Vou gritar agora Vou gritar Gritar Tá o Trike ali no meio do mato O Carnotauro ainda tá lá O que esse Terezino aqui é? Vou gritar pra ele aqui, ó Ameaçar ele Tá ameaçando Vou sair daqui Eu tenho que voltar pra proteger o meu filhote Eu não posso deixar ele sozinho Nossa Tem que Tá, eu já entendi Eu vou sair do seu território, Terezino Relaxa Eu já entendi E tá o Trike ali, ó Agora o Trike brigando com o Terezino Tem que cuidar com aquele Carnotauro E o Carnotauro me viu Ai, caraca Nossa Nossa Foge, foge Caraca, eu perdi o meu Vou ameaçar ele Não Nossa, eu bati na parede Vai pra lá Toma Toma uma mordida Nossa, ele quase pegou Quase pegou Caraca, ele tá completamente perdido aqui Tá todo mundo Espalhado O problema é esse Carnotauro Que tá bem ali, ó Ainda bem que tem bastante estamina Vou pular aqui, ó Porque ele não vai poder me perseguir Vou pular aqui de novo E ok Já afastamos dele Tem que mandar Localização Tá, o Trike tá ali tomando água Coitado do Trike Tá atacando ele no começo Mas agora a gente vai ter que deixar, né Porra, tá me ameaçando Tá me ameaçando Vou sair Caraca, velho Onde é que tá a minha família? Desapareceu completamente Cadê a minha família? Cadê? A minha família Completamente Desaparecido Ó Ali Aqui Ali Ali, tô vendo um Tô vendo um Aqui, achei Aí, ó Achei minha família O nosso filhotinho tá Machucado Beleza Nosso filhotinho tá aqui no meio, galera Como dá pra ver Certinho Ele tá machucado Todo mundo se reuniu Caraca, graças a Deus Tá todo mundo bem Ah Nossa Que susto Que susto, velho Ele tá bem ali, o carno Nossa, que susto Vamos lá, vamos lá Todo mundo agachado Nosso filhote, pelo menos, ele tá Super bem Tá tranquilo Caraca, lá tá ele Ele tá procurando alguma coisa Pra caçar, galera Ele não sabe se vai caçar o Teres Se vai caçar a gente Se vai caçar o Trike Era melhor ele caçar a gente, né Pra ele, no caso Isso que eu tô falando Porque a gente é mais fácil De ele conseguir Capturar e pegar Se bem que a gente é muito rápido, né Tem isso Mas beleza Agora a gente tá aqui de boa, ó Tá aqui todo mundo Só na maciota Ele vai aparecer ali, ó Eu acho que eu vou deixar com N Aqui, ó Nessas partes escuras E quando a gente pegar a luz A gente Coloca de volta aqui, ó Sem o N Sem a Night Vision, no caso, né Clica ali Deu Agora que a gente tá com a luzinha Nossa, eu achei que ele tava atrás da gente Vou dar uma aceleradinha aqui Vamos lá, galera Vamos lá Olha que da hora Olha que da hora isso aqui Ali na frente tá o Teresino Cara, eu tô ficando cego Com essa luz branca Flashback Aí, ó Tranquilo Vamos caçar aquele Teresino Mas o Teresino já tá muito gigante, velho Não dá Muito forte Corre aqui, ó Lá tá o Trike Será que a gente pega o Trike agora? Já que a gente já tá adulto Pelo menos a gente tá bem adulto, né E o Trike eu acho que ele não tá O problema é que eu não sei se a gente tem muito dano Ó, tô ouvindo ele me ameaçando Vou ameaçar ele Ah, é? 28, ó Mó Como? Como isso é possível? Como isso é possível, pessoal? Como isso é possível? A gente morreu de uma maneira muito infeliz Muito infeliz numa falha tentativa de caçada Mas é bom, é isso que acontece, né? Eu tava atrás dele E ele conseguiu me acertar com o pisão Isso que eu tava atrás, na parte do rabo Bom, essas coisas acontecem, né? Então, infelizmente, a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa família Que a gente fez aqui de Utaaptors Que vocês pediram muito pra gente Então eu trago aqui É um Utaaptor diferente Utaaptor totalmente bugadaço Deixar no Bill Mas eu espero que você tenha gostado muito Se divertido Então, por favor, já deixa aquele seu like Comentário E também se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E, principalmente, ative o sininho Porque ativando o sininho Vocês recebem E ajuda o canal a crescer ainda mais, tá bom? Vocês recebem os vídeos diariamente Pelo menos, é assim que o YouTube devia funcionar Então, não se esqueça também De passar no canal do Cask Que eu vou deixar na descrição E nos comentários Lá vocês podem ver a parte dele Então, por favor, passem lá E se inscrevam no canal, ok? Aí a gente vai ficando por aqui Até mais E tchau Fui Valeu Obrigado E tchau E tchau E tchau Obrigado.